Falar desse negócio do botão, porque a gente tem uma ideia, às vezes, que é uma fixação de muitos homens, mas tem mulher que também gosta do botão masculino? Tem, eu gosto bastante. Mas com cintaralho? É, com cintaralho foram poucas vezes na vida. Alemão? É. Alemão gosta? Acho que foi umas duas vezes, acho só. Por isso que o alemão tá sentado de lado. Mas o dedinho é mais legal, acho. Dá mais... Porque você já tá chupando, e aí você já... Aquele dedinho de prosa. É. Aquilo que faz a diferença. Bom, eu ouvi relatos que sim, muitos relatos. Por causa da próstata, do corpo humano, do conhecer. É tipo o ponto G do homem, vai. Ah, é. Dizem que... Ponto C, né? C-U, né? Agora, eu não tive... Ponto C-U. É. Eu não tive essa experiência. Você aconselha, então? Aconselho. Se eu fosse homem, eu já... Porque, se eu fosse sincera, eu não sou muito fã de anal. Tipo... Pra você. O meu, é. Quer dizer, o seu, você não quer botar na reta. O meu... Não, mas é mais pra você. É só experiência, né? Tá. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Eu, é. Só vou ser feliz, então. Sim, eu vou perder o lacre, né? No caso. No caso, já... Ah, virgindade. Tá precisando. Virgindade anal, é bom, né? Tá. Vamos fazer um leilão? Quem dá mais? Ó, GNFT, né? Leilão. Tá. Você não gosta de você? É, eu não... Cara, eu sinto bastante dor, assim. Pra fazer uma cena de anal, eu tenho que ficar umas duas horas me preparando antes. Ah, é? Então, você que é do Olifor.